Sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias mais uma vez, estamos aqui com o Sandatona de luta, terminando a saga Tekken 7, comecei desde um com vocês aí, jogando vocês, falando a história de cada jogo, e agora eu vou terminar aqui a saga com o Tekken 7 e a última parte Elisa, a mulher de Heihashi. Uma demora. Elisa pretendia tirar uma soneca rápida, mas acabou dormindo 600 anos. Pouco tempo. Ao acordar, ela descobriu que seus poderes vampiros tinham desaparecido. Em uma tentativa de restaurar sua força, consumiu o sangue de várias vítimas, porém não foi o suficiente. O que precisava era do sangue de alguém com uma força espiritual intensa, talvez assim pudesse voltar às suas melhores condições. Mas haveria uma pessoa assim nesta era? Não conseguiu pensar em ninguém. Sem ter escolha, ela foi ao antigo QG do clã de exorcistas que lhe causaram grandes transtornos em suas últimas aparições. Talvez ainda restassem alguns descendentes vivos. Olha o café da manhã. É um crowdio? Caralho. 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 O que é que ele faz, caralho? Eu só sei o que faz. O que faz aquele caralho ali embaixo? Não sei. Eu sei que ele vai sair. Fique curioso para saber. Nossa, que saco. Que bom. O que é isso aí? Eu vou estar aqui para o vencimento. Toma. Não. comemos a vida nossa rasteira salvadora veio o final galera da elisa O que você disse é um exorcista? Se exausto, vou para a casa descansar Eu me encontrei Estou preso nas mãos da mansão de Rochefort Eu sou sua irmã Mas claro, eu nasci há 1.000 anos e 4 meses Você é quase um milênio muito mais nova Como eu estava dizendo, eu dormi por alguns séculos nos porões da mansão Reveil-te! Não te avise de dormir em minha presença Você não se escuta, você? Como eu estava dizendo, que Rochefort é o que está acontecendo Tentar beber menos sangue e mais café Ai, que bosta, que bosta! Então é isso aí galera, aqui acaba o Tekken 7 O último parto da tona do Tekken 7 Agora vamos para a próxima saga E não sei qual jogo ainda, mas estou pensando Isso aí galera, e até mais! Tchau! 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 Tchau!